Samba Batendo em meu peito Faz amar você Meu bom samba Samba De tantas guerras nunca vai morrer Que se supera sem se arrepender É vida, calor, você é luz e paz Amor em poesia Meu samba não vou lhe deixar jamais É vida, calor, você é luz e paz Amor em poesia Meu samba não vou lhe deixar jamais Vai bater em mim eternamente Como se fosse a corrente Que o rio seguindo se encontra o mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba sou feliz Mas vai, vai bater em mim eternamente Como se fosse a corrente Que o rio seguindo se encontra o mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba eu sou mais feliz Samba Que tantas guerras nunca vai morrer Que se supera sem se arrepender É vida, é vida, calor, você é luz e paz Amor em poesia Meu samba não vou lhe deixar jamais É vida, calor, você é luz e paz Amor em poesia Meu samba não vou lhe deixar jamais Vai, vai bater em mim eternamente Como se fosse a corrente Que o rio seguindo se encontra o mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba eu sou mais feliz Mas vai, vai bater em mim eternamente Como se fosse a corrente Que o rio seguindo se encontra o mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba eu sou mais feliz Vai, vai bater em mim eternamente Vai, vai bater em mim eternamente Como se fosse a corrente Que o rio seguindo se encontra o mar É bom demais saber que em minha vida Tenho você assim Cantando samba eu sou mais feliz Samba 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 Grupo Fundo de Quintal Grupo Fundo de Quintal Grupo Fundo de Quintal BRGO 45 23 20 22 22 22 23 23 24 25 25